Caros alunos, sejam bem-vindos ao curso de reforma da Lei 11.101, que foi empreendida pelo Projeto de Lei 4.458 do Senado, que, aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República, alterou diversos dispositivos da nossa Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Dentro desses dispositivos, um marcante é o artigo 158, que é justamente o tema da aula de hoje. Falaremos, na aula de hoje, sobre o famoso Fresh Start, ou seja, um reinício, um recomeçar para aquele empresário que teve a falência do treinamento. Se a gente puder voltar e lembrar os objetivos da nossa Lei de Insolvência, um dos principais é permitir que aquele empresário em crise, diante de um risco do desenvolvimento da atividade que é normal do negócio e, infelizmente, que ele tenha um insucesso, isso possa permitir que ele volte a atuar no mercado. Se, a partir do momento que o empresário fracassar, eu não permitir que ele, após liquidar aqueles seus ativos e satisfazer suas obrigações para que ele volte para o mercado, o risco é grande demais. E aí eu vou criar um incentivo perverso. Aquele empresário não vai começar a empreender, porque se ele empreender sob risco, ele não pode falhar. Se ele falhar, ele vai estar eternamente vinculado àquela falha e não vai voltar para o mercado e continuar desenvolvendo a sua atividade. É por isso que este princípio do Fresh Start é tão importante. Em falências eternas, em falências que não acabam, aquele empresário ficava absolutamente vinculado. E por quê? Porque o artigo 158 da nossa lei, na regação originária, estabelecia que o prazo de 5, se não houver crime, ou 10 anos, se houver crime, só se iniciava após o encerramento daquele procedimento falimental. Esse artigo foi justamente alterado, o 158, para permitir um reinício deste empresário após se submeter a esse procedimento de liquidação forçada. Mas a gente vai ver que esse artigo 158 gera reflexos em diversos outros dispositivos e altera muito a sistemática estabelecida no próprio procedimento de falência. Então, se a gente puder começar, vamos ver o artigo 158 na sua nova redação. Nessa nova redação do artigo 158 da lei, está lá. Quando ocorre a extinção das obrigações daquele falido? A extinção das obrigações do falido vai acontecer com o pagamento de 25% dos créditos quirografários, o decurso do prazo de 3 anos contado da decretação da falência ou o encerramento da falência, novos dispositivos que acabaram sendo alterados. Vejam, o que importa aqui para a gente, longe do primeiro que acaba sendo suplantado pelo segundo, então com o caso de pagamento de 25% do crédito quirografário, mas o que importa mais para a gente são as outras duas hipóteses, o 158.3 e o 158.4. No 158.3 está estabelecido o decurso do prazo de 3 anos contado da decretação da falência, portanto aqui marca-se a decretação da quebra e não mais do encerramento do processo, e segundo, o encerramento do procedimento falimentar acaba resultando já a extinção das obrigações. Para que a gente possa voltar e começar a entender de novo o que acontecia, o seguinte, o encerramento do procedimento falimentar não necessariamente coincidia com a extinção das obrigações. Antigamente, na redação originária da 158, era possível que a falência fosse encerrada, e quando é que a falência era encerrada? A falência era encerrada quando não existiam mais ativos a serem cuidados, ou não existiam mais credores a serem satisfeitos. Por conta disso, o procedimento de falência é encerrado, já não há mais razão para que ele continue se desenvolvendo. Isso não necessariamente coincidia com as extinções, ou com a extinção das obrigações daquele dovedor falido. Antigamente, ele podia ter o encerramento da falência sem que houvesse o pagamento, por exemplo, de todos os credores, ou na redação originária, de 50% do passivo quirografal. O que significava? Encerrada a falência, aquele falido continuava a dever. E deveria, ou ficaria ainda obrigado a pagar por quanto tempo? O março 158 se estabelecia. Pelo prazo de 5 anos, caso ele não tivesse praticado o crime falimentar, a partir do encerramento da falência. Ou 10 anos, caso ele tivesse praticado o crime falimentar. Portanto, o processo já tinha acabado, mas qualquer novo ativo que fosse contraído por aquele dovedor poderia permitir que as execuções pelos diversos credores fossem realizadas para realizar a penhora sobre aquele determinado ativo. Portanto, encerrada a falência, as execuções daqueles credores voltavam a correr normalmente, e podiam, inclusive, constranger bens daquele devedor. Consequência disso, mesmo encerrado o procedimento falimentar, aquele devedor não tinha, durante esse período de 5 ou 10 anos depois, nenhum estímulo para voltar para o mercado, porque se ele conseguisse ter sucesso e obter novo dinheiro, novos ativos, os credores que não tinham sido ainda satisfeitos poderiam ir lá e realizar a penhora sobre os bens. A lei tentou romper com essa sistemática. E no novo, na nova redação gerada pela alteração, pelo 4458, há agora uma coincidência do procedimento falimentar com essa extinção das obrigações. Em que termos? E vamos começar de trás para frente. Encerrado o procedimento de falência, extinguem-se as obrigações em face daquele devedor. Então, Marcelo, mas ele não pagou ninguém. Pouco importa. Não tinha ativo para satisfazer ninguém. Pouco importa. O que significa isso? Significa que, encerrado o processo de falência, aquele devedor vai ter o post-start, ou seja, vai ter a possibilidade de voltar para o mercado e reiniciar a sua atividade empresarial e, se tiver sucesso, aqueles credores originários não poderão realizar penhoras nos seus ativos porque, afinal, aquelas obrigações já estão extintas em razão do encerramento. Essa é a hipótese mais importante. Ela é a única? Claro que não. Então, voltando, e, portanto, retrocedendo um pouquinho, a lei estabelece, poxa, esse processo de falência pode durar muito. A média do nosso processo de falência hoje, infelizmente, é de nove a onze anos. Poxa, então vai durar muito. Esse cara vai ficar vinculado durante todo esse processo a isso? A lei estabeleceu, daí, uma segunda hipótese. É o seguinte. Se, do momento da decretação da quebra, e não mais do encerramento da falência, aquele empresário já tiver o decurso do período de três anos, as obrigações dele são extintas. Como assim, Marcelo? Veja, se o processo durar dez, onze anos, do momento da decretação da quebra até os primeiros três anos, todos os credores podem ir lá habilitar o seu crédito, fazer pedido de reserva. Ultrapassado esse período de três anos, aqueles ativos que já estão no processo, vão ser utilizados para pagar essas obrigações. Só que não será permitido, porque as obrigações serão extintas, toda e qualquer outra habilitação ou reserva de crédito nesse procedimento que for aumentado. E aquele dovedor, já que tem as obrigações extintas três anos após a duplicação do palenço, pode voltar para o mercado, pode reiniciar a sua atividade, pode continuar aí desenvolvendo e eventualmente tendo sucesso. Tanto a lei fala que, mesmo que esse processo, portanto, não tenha sido encenado, possa poder abrir muito tempo, já que os diversos ativos foram constritos e eventualmente estão aguardando a liquidação, eventualmente está aguardando ainda o pagamento daqueles determinados credores, mas, decorrido o prazo de três anos, as obrigações, exceto aquelas que já estão incluídas no processo, serão pagas nos ativos existentes até então, aquelas obrigações outras serão extintas a ponto de permitir que o nosso dovedor volte para o mercado e reinicie sua atividade. É exatamente isso que determinou a lei ao incluir essa inserção no artigo 158. Uma hipótese bem certa no nosso slide, decurso do prazo de três anos contado da decretação da falência ou encerramento da falência, 158, inciso 4. Vejam, essas disposições acabam alterando diversos outros, diversos outros dispositivos da nossa lei. Então, Marcelo, é um exemplo disso. Vejam só. Antigamente, quando se decretava falência, se suspendiam todas as execuções em face daquele dovedor. Artigo 6º, a redação foi, inclusive, mentida. Agora, vejam só. Eu posso até incluir ela aqui para vocês, assim vocês podem olhar. Olhem só. Então, artigo 6º, a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica suspensão do curso da prescrição das obrigações do dovedor sujeitos ao regime desta lei. 2º, suspensão das execuções ajuizadas contra o dovedor. Essa é a parte que é interessante para a gente. Então, decretada a falência, suspendem-se as execuções ajuizadas contra aquele dovedor. A grande questão é a seguinte, senhores, por que suspender? Antigamente, se suspendia a execução, porque caso a falência fosse encerrada e perdurassem ainda as obrigações, ou seja, aquelas credores não foram integralmente satisfeitas ou não foram pagos em 50% de educação criatória, as obrigações continuam a existir mesmo após a falência ter sido encerrada. Qual é a consequência disso? As execuções individuais que estavam até então suspensas poderiam voltar a correr. E por isso que apenas se suspendia, ou se suspendiam aquelas execuções por ocasião da educação do país. Agora, existe uma coincidência entre o encerramento da falência e a extinção das obrigações. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência? A consequência é que não faz mais sentido. E a jurisprudência já havia pensando nisso, inclusive, sobre a questão anterior. Mas não faz sentido mais simplesmente se suspender as execuções. Por quê? Porque ela jamais voltará a correr. Ou o procedimento de falência vai satisfazer aquela obrigação, ou simplesmente ele vai ser encerrado e, por conta disso, já haverá extinção da obrigação daquele credor, daquele credor e passa do devedor, razão pela qual não faz mais sentido conservar eternamente aquela execução, porque ela não mais voltará a correr. Segundo os efeitos que foram trazidos pelo artigo 188, eu já comentei um passeio para vocês, que é o prazo para as habilitações, ou é para os pedidos de reserva, as habilitações retabatárias e pedidos de reserva. Poxa, Marcelo, como é que funcionava até então? Até então, senhoras, funcionava da seguinte forma. Eu tinha um prazo de 15 dias para as habilitações com divergências administrativas. Então, decretou-se a falência, iniciou-se o prazo de 15 dias para que aqueles credores discordantes da lista de credores apresentada pelo falido, por ocasião da decretação da pedra, decretada a falência, em cinco dias ele tem que apresentar a sua lista de credores, vai ser publicado no edital, no artigo 99, e haverá o início do prazo de 15 dias para que os credores discordantes daquela lista possam habilitar ou apresentar uma divergência no seu crédito. O administrador judicial vai julgar administrativamente todas essas habilitações, vai ser publicado no segundo edital, edital do artigo 7, parágrafo 2, com a lista de credores do administrador, e, após essa análise, vai ser reiniciado um prazo de 10 dias para as incluídas em ações judiciais. É isso, ou é esse o procedimento da verificação de crédito no nosso processo falamentário. Então, Marcelo, perdi esses prazos, posso fazer alguma coisa ainda? Pode. Você pode fazer uma habilitação retardatária, que vai ter algumas consequências em razão de vida. Mas, até que prazo eu posso fazer essa habilitação retardatária? Essa habilitação retardatária pode ser feita até que o quadro geral de credores seja publicado. A partir da publicação do quadro geral de credores, só é possível ações de retificação desse quadro. Então, ações pelo procedimento ordinário de retificação do quadro e até que pelo procedimento falamentário. Quando a lei estabeleceu no artigo 158 em razão dessa alteração que decretada a falência se encerrarão ou se extinguirão as obrigações no período de três anos após essa decretação, com exceção daqueles créditos que já foram habilitados e que o decreto devem ser satisfeitos, a lei estabeleceu um marco diferente. E aí, houve a necessidade de alteração desse procedimento de retificação do quadro. O que me identificou essa ervação é esta ervação do artigo 10 da lei. Olha, o artigo 10 que eu posso alterar para vocês os slides, no artigo 10 da lei foi estabelecido agora que não é observado o prazo do artigo 7º do artigo 1º é o prazo da habilitação ou de vergonha administrativa que tem o artigo 15 diz, as reabilitações desta lei serão recebidas como retardatadas. A interpretação que se faz continua sendo com a interpretação antiga. A habilitação retardatária, apesar da lei falar do artigo 7º do parágrafo 1º que é o tempo da habilitação administrativa, como esse prazo vai ser reiniciado por ocasião da impugnação judicial no prazo de 10 dias, a habilitação retardatária propriamente só vai ser iniciada após este prazo de 10 dias necessário para a impugnação judicial. Mas esse não é o ponto, essa alteração não foi mexida, não houve essa alteração no capítulo. O que houve alteração é no parágrafo décimo que eu coloquei aqui para vocês. O credor vai poder apresentar pedido de habilitação ou habilitação retardatária ou reserva de crédito no limite, que não é mais simplesmente o quadro geral de credores, mais, no máximo três anos contado da data da publicação da sentença que detectou a falência sobre pena de decadência desse seu direito. E por que isso? Porque as obrigações serão extintas. Então, esse dispositivo tem que ser lido em conjunto com o artigo 158. No parágrafo artigo décimo, no parágrafo décimo, foi estabelecido um marco, que é o seguinte, um marco limite, que é o seguinte, este credor, ainda que ele possa fazer isso de forma retardatária, ele só pode fazer isso num período de três anos da decadência da terra. E por que isso? Porque, caso contrário, as obrigações serão extintas de todos aqueles que não estão habilitados e é por conta disso que foi previsto que, caso ele não faça a sua habilitação retardatária ou seu pedido de reserva, ocorrerá a decadência do seu direito. Tudo bem até aqui? Ótimos, senhores. Vamos ver agora como é que isso é feito, como é que essa extinção dessas obrigações pode ser empreendida por ocasião do nosso procedimento falimental. Então, a gente pode estabelecer aqui dois momentos específicos a tempo. Dois momentos específicos a tempo. isso está estabelecido até, sem alteração, pelo artigo 159, vamos a ele, artigo 159 da nossa lei. Então, estabelecida ou presentes os requisitos para extinção das obrigações, vejam, agora um dos requisitos é simplesmente a sentença de encerramento da falência. Então, o juiz pode, por ocasião da própria sentença de encerramento, declarar ou reconhecer a extinção das obrigações daquele devedor e fazer tudo isso, portanto, numa única sentença de encerramento. A lei estabelecia, já que existia uma diferenciação no procedimento, ou seja, já que era possível que houvesse a extinção das obrigações só no momento posterior ao encerramento da falência, a lei estabelecia no artigo 159 que foi mantido na alteração um procedimento. E esse procedimento, esse parágrafo primeiro inclusive foi alterado no início, mas foi, ou existia um procedimento que acabou ainda sendo mantido na nossa lei em 1901 só para a extinção das obrigações, o que a gente chamava de procedimento de reabilitação de falência. Por quê? Porque isso poderia ocorrer mesmo após a falência ter sido encerrada. E aí o artigo 159 estabelecia o seguinte, que configurada a qualquer das hipóteses do artigo 158 dessa lei. O falido pode requerer aos juízos da falência que suas obrigações sejam extintas por sentença. Por ocasião disso o cartório vai intimar, vai fazer publicar imediatamente a informação sobre esse pedido de extinção e no prazo e no prazo de cinco dias qualquer pessoa ou qualquer credor ou administração judicial ou mistério público vai poder se manifestar exclusivamente sobre a inexistência de alguns dos requisitos para a extinção das obrigações o que vai ser reconhecido por sentença. Então, essa sentença vai estar inclusiva na perdação. Agora, vejam só. A partir do momento que o artigo 151 estabelece o procedimento de que encerrado o processo de falência serão extintas as obrigações daquele devedor que não tiveram sido habilitados não faz muito mais sentido esse procedimento depois da falência para simplesmente a extinção das obrigações. Por conta disso o próprio juiz por ocasião do encerramento da falência deve-se reconhecer a extinção das obrigações daquele devedor permitindo, portanto, que ele volte do mundo do que o juiz pode esquecer? Pode. E é por conta disso eventualmente na sentença do encerramento isso não pode estar ou pode não estar expressamente declarado. E é por conta disso que este procedimento ainda vai ser aplicado simplesmente para reconhecer essa extinção das obrigações daquele dovedor por certeza ainda mais. Para que a gente possa finalizar ainda nossa análise sobre o Fresh Start eu ainda tenho dois pontos. O primeiro dos pontos é a alteração legislativa que foi feita para inclusive prever uma hipótese de ação rescisória da extinção dessas obrigações. Isso é um ponto interessante. Foi inserido no nosso dispositivo ou melhor na nossa lei o artigo 159A que eu vou trazer aqui para vocês. No artigo 159A foi estabelecida a hipótese nova de ação rescisória com relação à extinção das obrigações. O 159A e aí vocês conseguem ver no cabrinho está estabelecido a extinção das obrigações prevista no artigo 158 vai poder ser revogada por ação rescisória quando a pedido de qualquer credor se verifica que o falido sonegou bens ou seja ele escondeu bens do procedimento falimentar direito ou rendimentos de qualquer espécie anteriores à data do requerimento da extinção das obrigações. Essa ação rescisória vai tramitar no juízo ordinário no juízo universal da falência e ela vai ter a pretensão que se refere a este artigo que ele vai prescrever no prazo de dois anos contado da data do trânsito em julgado da sentença que trata o artigo 159 desta lei. Então da sentença de extinção das obrigações pelo prazo de dois anos aquele credor que se viu prejudicado porque ele descobriu ativos que tinham sido omitidos pelo dovedor que deixou de apresentar o procedimento de comentário e em razão disso houve encerramento da falência porque não tinha mais o que se lidar descobriu bem que tinha sido sonigado ele tem um período de dois anos para entrar na ação rescisória da extinção das obrigações para conseguir fazer a construção sobre aquilo do artigo específico tudo bem o que a gente possa só finalizar o nosso tópico do first start a gente precisa entender que quando a gente fala em devedor especificamente na falência a gente está falando tanto da pessoa jurídica que faliu quanto do empresário individual de responsabilidade limitada uma pessoa física o first start se encaixa na perfeita com relação a pessoa física afinal aquele do robô pessoa física ele próprio vai voltar para o mercado e desenvolver sua atividade quando a gente tem uma pessoa jurídica especificamente uma sociedade o nosso código civil estabelece que a falência é causa de dissolução da sociedade o que significa isso? significa dissolução não é a mesma coisa que extinção é só início de um procedimento para apuração de avência não é apuração o pagamento de credores verificação se sobra alguma coisa e divisão entre os diversos sócios para que a pessoa jurídica seja extinta então no nosso código civil a falência é uma das causas de dissolução da pessoa jurídica por conta disso a gente precisa começar a interpretar como é feito o fresh start na hipótese de empresário e pessoa jurídica já que a personalidade dele seria dissolvida e aí não vai ter nova atividade para ser imprimida depois o que o fresh start da nossa lei de falência tentou criar é a possibilidade dessa dissolução inclusive ser revertida a partir do momento em que a falência ocorre inclusive esta falência pode ser superabitada podem sobrar ativos que deverão ser deveridos para a própria pessoa jurídica ou simplesmente foram extintas as obrigações em razão de encerramento daquela falência podem ou pode aquele dever de pessoa jurídica voltar ao mercado e continuar querendo empreender e aí por conta disso aquela dissolução causada tanto pela previsão do código civil em razão de obrigação da falência pode ser simplesmente reconsiderada pelos específicos sócios daquela pessoa jurídica a ponto de preservar a sua personalidade e voltar ao mercado para continuar desenvolvendo a sua atividade agora não mais com as obrigações que existiam até na ocasião da população do código elas foram extintas nos termos do artigo 158 justamente para permitir que aquele empresário que teve um sucesso voltasse ao mercado e desenvolvesse sua atividade porque isso vai fazer que o país se desenvolve para criar um estilo para que o empresário possa riscar e se tiver um fracasso possa não ser eternamente penalizado esse é o nosso conceito de fresh start um dos princípios básicos da nossa legislação não só para alimentar mas como toda a estrutura da nossa legislação sobre insolvência do Brasil muito obrigado